Como eu enxergo a polícia há 10 anos, cara, você sabe que Sócrates, lá no passado, falou assim, o que será das novas gerações, né? E como, tipo assim, né, olha, vai sucumbir. E, na verdade, a humanidade está até hoje aqui, né? Então, eu vejo como uma polícia adaptada à realidade daqui 10 anos, tá? Eu acredito que talvez nós tenhamos passado a fase mais complexa de todas, tá? Porque há 34 anos atrás, cara, imagina, nós não tínhamos celular, cara. Lembra quando lançaram o celular, o GR, Startup, G, 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 cara, aquilo era um patrão. Então, naquela época, outras regras, né? Outras referências operacionais. Então, hoje, nós passamos por uma situação bastante complexa de se adaptar, né? Hoje, a cidade está 100% monitorada. Nós temos imagem de tudo. Então, até o treinamento muda. Porque hoje, quando você fala alguma coisa para um operador, ó, arrebenta a porta e entra num local, de repente, o operador fala, entra você, chegada, porque aqui eu vou me machucar. Antigamente, eu não tinha imagem de operador tomando invertida, ou bandido tomando invertida. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, nós vamos estar com a polícia judiciária com uma proporção maior de operacionalidade. Por quê? Porque cada vez mais, na ponta do inquérito policial, está tendo a dificuldade. Então, você vai cumprir um mandado de busca e apreensão, você vai cumprir um mandado de prisão, e você precisa chegar de forma a não perder. Então, eu enxergo uma polícia mais humanitária, ok? Mais humanitária. Enxergo uma polícia mais técnica. Está vindo muita gente boa. Tem muito cara bom, entendeu? Isso é muito bacana, né? Antigamente, você tinha menos possibilidade de acesso à informação. Antigamente, a gente juntava dinheiro para comprar uma revista, né? Guns and Weapons. Pô, cara, esperava o mês inteiro para ser uma revista e dividia. Muitas vezes, eu e o Cássio, para comprar uma revista, ele comprava uma, comprava outra, para estudar. Cara, hoje o Google tem tudo. Então, cara, eu vejo, assim, um crescimento, uma escala geométrica, não aritmética, geométrica, que vai cobrar da Cadepol a adequação para lançar profissionais para esse tipo de território. A evolução, né, Vicente? Por outro lado, também vejo uma tendência de diminuição, sabe? Por quê? Todo mundo quer jogar num time que está ganhando. A partir do momento que esse crescimento da criminalidade está aumentando, o jogo começa a ficar mais difícil para quem joga. E não é todo mundo que tem a característica de querer jogar, né? Então, a questão do acesso à academia de polícia e à permanência, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Mas isso que você está falando é um pouco assustador, né? Porque a criminalidade está crescendo demais. E num dinamismo fora do normal, até por conta da internet, do telefone, daquela velocidade de fazer negócio, a criminalidade está muito evoluída. E se a polícia não evoluir, assim, lateralmente, juntamente, vai ficar difícil a sociedade, vai ficar bem enxugada, e a criminalidade vai aumentar muito mais. O que a gente observa, né, a questão administrativa é muito importante para nós, como um todo, da investigação à operacionalidade. Porque a viabilização de recursos materiais, cara, ela é muito complexa, né? Quando você vai comprar materiais para o Estado, às vezes não é questão de ter dinheiro, é questão burocrática, né? Porque é um dinheiro que você usa da sociedade. Então, tem um protocolo todo, né? E essa capacidade de reação, ela pode ser um pouco mais lenta para adequação do que a evolução das necessidades. Então, cara, vamos para cima, novos guerreiros vão surgir aí, já não vão começar do zero, já vão começar de um patamar diferente, mas tenho certeza que vai ter rapaziada que vai representar aí, com certeza.